Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui nós estamos com um tipo de vídeo um tanto diferente do comum, mas acredito que seja um tipo de vídeo que vale a pena produzir aqui no canal. No caso, estou aqui para falar sobre um jogo pouco conhecido chamado Lights Off, que foi desenvolvido por um tal de The Dollar Game Store. Acho que não é necessário falar muito para entender que é dos Estados Unidos. E foi publicado pelo mesmo na Steam. O curioso é que esse jogo, diferente do resto que pesa 10GB, 50GB, 100GB, ele não pesa nem... nem meio, nem 100MB, mas em 62MB. E você ir para os requisitos mínimos do sistema, isso é praticamente comprovado, por não necessidade de quase nada, você pode rodar isso em uma frigideira se duvidar. Isso dá a entender que ele é mal produzido ou mal desenvolvido, por ser muito pequeno. Mas se você for tentar exportar um jogo na Unity, o software que ele foi criado, não importa o que você faça, a aplicação sempre vai estar acima de 150MB. Então isso provavelmente foi proposital, eles fizeram algo para deixar ele com esse tamanho. E se você parar um pouco para olhar as imagens, parece bem pelo contrário. Mas após tudo isso, eu decidi tentar baixar e jogar. E lembrando que eu baixei as 1h40 da manhã, por não ter mais o que fazer. Tá, pelo amor de Deus. Eu joguei 1h40 da manhã essa porra. Iniciando o jogo, aparece a famosa tela de que foi feita na Unity. Após isso, ele só entra no jogo como já era de se esperar. Nada demais. Só o nome do jogo, lights off, uma tela de fundo, e um texto lá embaixo dizendo para apertar a tecla espaço para iniciar. Mas se você olhar ali no fundo, tem uma luz ligada com uma sombra sendo formada de uma pessoa. Mas a sombra não condiz com a proporção real de uma pessoa. A menos que ela ficasse com a cintura dentro do chão, pois ali dá para ver a cabeça, os ombros e tal. Não levando isso em consideração, porque um jogo indie está ao day play na primeira fase. Nesse momento, eu percebi isso aqui em FNAF, em que ele chama as fases de noites. Então, é só mais uma fangame de FNAF? Provavelmente não, porque após a sala de noite 1, o jogo inicia e dá para andar de frente de FNAF. Você não está numa pizzaria. Ainda assim, dando uma olhada em volta, você percebe que é uma casa bem modesta, tranquila e até bonita. É aquele padrão de qualidade do jogo. Não é possível não estar uma sala juntada com a cozinha, uma sala de estar, uma escada, debaixo da escada tem uma porta. Subindo a escada, vamos para o segundo andar. E nele tem um corredor que leva para uma sala de lazer. E eu acho que um quarto também. Nada de mais. Apenas uma casa comum para os padrões dos anos 80, que esse jogo parece manter de base, pelo estilo gráfico. Nesse momento, eu percebi que está escrito desligar as luzes e vai para a cama, 0 barra 5. Então, esse é o meu objetivo, o meu trabalho. Eu tenho que procurar os interruptores, desligar as luzes e ir para a cama, depois de um dia de trabalho, provavelmente. Coisa comum. Bem, vamos lá. Primeiro interruptor, segundo interruptor, 3. E é claro que vai ficar tudo escuro depois de apagar. Mas a maneira que fica escura deixa bastante claro que é um jogo de terror. Eu admito dar um pouquinho de medinho. Quarto e quinto interruptores desligados. Tudo bem. Não aconteceu nada? Então podemos dormir. Ao deitar na cama, aparece a informação de que, para dormir, você precisa pressionar o botão esquerdo do mouse para dormir. De pouco em pouco. Tem tudo para ser um puta de um jogo de terror. E, por favor, eu percebo que tem um reloginho ali em cima, fazendo tic tac, tic tac. Que, sinceramente, isso me deixou um pouco de cagaço. Porque são 1h40 da manhã. Decidi dar uma olhada ali na casa de novo para ver se ela não mudou. As portas baixas da escada e em cima continuam fechadas. Ok. Vamos lá desligar as luzes. E eu tomei o primeiro interruptor, segundo, terceiro, mas quando fui subir as escalas, o interruptor liga de novo. Porém, não tem ninguém lá embaixo. Fui atalar de novo e desliguei o interruptor novamente. Após isso, 4h e 5h também. Com bastante cagaço, eu estava sentindo pra caralho que eu tendo jumpscare ali. Mas não teve. Entrei na cama e fui dormir. 8.3. A mesma coisa, a mesma casa, as mesmas luzes. Com os mesmos interruptores, fui verificar de novo se algo mudou do normal e se tentei interagir com algumas coisas novas que não detêm antes. E não deu em nada. Fiz tudo de novo e fui dormir de novo. Hora demais. 2.4. Já comecei a desligar todas as coisas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Interruptor desligado. Em seguida, só dormir. Minas luzes. Ao elas iniciar estamos no mesmo lugar, porém as luzes já estão desligadas. Olhando um pouquinho, dá pra ver que tem algo na mão do personagem, e lá em cima, onde ficava desliga as luzes e vai dormir, está escrito clique direito para tirar uma foto. Se você clicar com o botão direito acontece um flash de luz que te permite ver por muito pouco tempo. E alguns sons estranhos podem ser ouvidos bem em baixo, e agora também surgiu um rádio em cima da mesa, mas o som não vem dele, pois não importa o quão perto você esteja. O som continua. Dando uma olhada lá em baixo, está tudo normal. Subindo as escadas, indo para o quarto... Aparece algo na tela, bem rápido, escrito DEATH, que significa morte. A esse ponto ele estava cagado, porque era quase três da manhã. Tirei o fone, cagado porque eu dei um grito muito alto. E estava com medo de me denunciarem, pelo barulho, os vizinhos no caso. Andando mais um pouco, na escada acontece. Dessa vez, eu não sei como falar isso em português, mas significa preventivamente. E assim, a quinta noite acaba. Partindo para a sexta e última noite, ela se inicia bizarramente estranha com todo vermelho. Mas temos, de novo, a missão de desligar todas as luzes e ir dormir. Eu decidi explorar a casa de novo para ver se algo mudou de novo. E bem, nada mudou, mas algo continuou muito esquisito. Desliguei todas as luzes e fui dormir, mas quando deitei, tinha essa praga me observando. Não dava para ver direito, mas está ali. Tirei várias prints nessa hora porque eu estava verdadeiramente cagado, e eu queria muito fotografar aquilo. Mas quanto mais eu dormia, mais dava para ouvir os passos. E mais, ele chegava perto, até que eu dormia. Eu dormi. A tela ficou completamente vermelha. E não houve um fim. Depois disso, voltamos para o menu do jogo. E esse é o fim. Ok, pelo menos eu posso afirmar que sim, que é o fim. É o fim do jogo, mas os criadores ainda continuam postando outros jogos, como Bok Bok. Mas voltando ao jogo, Lightsoft era para ser somente um jogo de terror. Simples, no estilo dos anos 90 e 80, e virou algo muito maior do nada. Teve gráficos e sistemas um pouco mais simples do que eu esperava, mas teve centenas em que esse jogo foi sensacional, provando que gráfico não é qualidade ou preço. Mas tem coisas ali da qual ficou muito em aberto, tipo, o que era aquilo? A gente morreu no final? São coisas que só o criador sabe. É difícil entender a mensagem desse jogo, eu sei. Preciso jogar mais de uma vez para estar entendendo. E não, não vou dizer qual é. Ou então esse jogo não tem mensagem nenhuma que eu estou falando merda. Mas algo que eu sei que eu não estou falando merda é que esse jogo roda até numa frigideira e é bom. Eu queria agradecer aos criadores desse jogo e mandar um salvo para eles no caso, porque foi sensacional estar fazendo esse vídeo. E também porque ninguém fala disso, principalmente aqui no Brasil. Velho, tem um trapalhão para fazer esse vídeo, tenho certeza que quase ninguém vai vir até aqui. Mas foi sensacional, foi incrível fazer tudo isso, sinceramente. Bem, ficou tudo dito. Um beijo, um beijo, valeu e falou.